Bom dia, começando mais um FUNMIX aqui na OTV, programa dedicado à música eletrônica e à produção musical do seu apresentador de DJ Resident, o DJ Nuta. E hoje aqui novamente o nosso convidado, Gui Roseli, que já participou várias vezes, está aqui de novo. Boa noite e bem-vindo ao FUNMIX. Boa noite, Nuta. Obrigado aí pelo convite novamente. Bacana. Bom, conversar aqui com o Gui, já pôr polêmica aí com um assunto que acabou de sair aí na Folha de São Paulo, falando sobre uma matéria contando que vários DJs aí têm deixado de mixar, que têm colocado o CD gravado e está enganando aí. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro eu acho que é uma falta de respeito com o público que paga o ingresso da festa ou da balada para ver o show do DJ e chega lá, o cara coloca um set mixado e fica fingindo, subindo em cima da mesa, fazendo um monte de coisa. Eu acho que assim, hoje em dia com a aparelhagem, tudo desenvolvido, que roda pendrive, o cara pode colocar um set gravado lá e fica a balada inteira. Antigamente, quando você tinha aparelhos que nem o próprio, eu acho que foi o Maumau que citou, que no vinil não tinha como, o cara tinha que mixar mesmo, não tinha como escapar. O Maumau citou, exatamente, o Maumau citou isso porque teve uma dupla aqui que é do DJ Howard e Gui Lawrence que vão tocar no Lola Palota que eles, que a última vez que vieram aqui pro Brasil, eles fingiram. E aí o festival falou, não, a gente só vai contratar se vocês tocarem de verdade. Capaz dos caras nem virem. Aí os caras entrevistaram várias pessoas, comentando, como você citou aí, do Maumau, falou que antes o cara ou tocava no vinil ou não fingia ou não tocava, não tinha sol, não tinha música, né? E hoje em dia os caras fingem. Aí fizeram até o David Guetta aqui, que é engraçado, falando que os caras não sabem fazer ao vivo e todo mundo sabe que já teve histórias dele várias vezes. O próprio David Guetta. Exatamente. Número 1 do mundo, já foi o número 1 do mundo. Até do Tiesto já teve casos, que o cara tava pra se ter gravado. Eu já cheguei, eu já cheguei a ver foto que o pessoal posta no Facebook de DJ já tocando com o aparelho desligado, achando que o cara tirou a foto assim atrás, tipo, não tinha um LED no mixer, tudo apagada, né? Falta de respeito. Pra mim é falta de respeito. É, isso que você falou já aconteceu em live também, que eu vi o cara pôs lá vários teclados, chegava lá e não tava nem ligado na tomada, o negócio, é complicado, né? É, DJ como é uma profissão, entendeu? É um profissional. Então assim, você não tá executando o seu trabalho, você tá na verdade enganando o cara que tá ali pagando o seu ingresso, que paga o seu cachê no fim da noite e assim, eu acho que ninguém gosta, né? Ah, e fora que se você também tirar aí o papel do DJ, né? Você que tocar aí, o que o DJ tá fazendo lá, se ele não vai nem mixar, então qual que é a função dele? É, ou... Aí fica meio difícil, né? O cara tá indo tocar pra não poder nem mixar, o que o cara tá fazendo lá? É verdade, eu acho que assim, hoje o que eu vejo um pouco assim nas baladas é que assim, quando o DJ é contratado, hoje mudou muito de como era antigamente. Eu falo que hoje o DJ só toca se ele tem, assim, três coisas. A primeira é se ele é um bom DJ, se ele já tem um público formado, então a galera contrata pra, porque sabe que vai encher a casa, porque o cara é bem conceituado, porque o cara toca bem, porque o cara já é famoso. A segunda é quando o cara, assim, não toca bem, mas leva uma galera pra balada, então o dono, o dono da festa, o que ele quer? Ele quer ver a balada dele cheia, então ele não tá ligando pro som, ele quer que o pessoal enche a balada e consuma. Mas você, como DJ, não acha que isso acaba afastando o público, porque o cara vai lá e leva a galera, mas aí toca uma porcaria, aí passa meia hora do sede e todo mundo vai embora, né? É o que eu falo, quando eu escuto um papo desse, eu chego pro dono da balada e falo assim, mas você prefere o que na sua balada? Que o cara leve 50 pessoas ou que ele espante 200? Entendeu? Aí você tem que colocar na balança, porque eu acho que assim, não compensa. E outra, a imagem, a imagem que o cara sai falando da sua festa, da sua balada, é que assim, putz, eu fui naquela balada lá e meu, o som é muito ruim, o DJ errava todas as viradas, o cara tocou muita música ruim, então assim, é um negócio de momento, entendeu? O cara vai conseguir encher, mas depois que queimar o filme ele não vai mais conseguir encher a balada, ou seja, vai quebrar. Com certeza, você, mas e esse negócio que os caras falam aí, teve já, inclusive teve DJ aqui que tocou no filme que falou que achava que o DJ não deveria mixar, que não seria uma coisa fundamental pro DJ, que é engraçado, né? Eu acho assim, é legal você tocar uma música legal pra pista, você ver a galera agitando, mas assim, eu, o que eu mais gosto de fazer é mixar, é você fazer aquela virada, você encaixar a batida certinho, é o, assim, é a ênfase do DJ, entendeu? O cara mixar, fazer uma virada legal, tirar o grave na hora certa, colocar o grave da outra música, eu acho que assim, isso é o essencial, isso que faz parte do show, não é só você colocar uma música boa e a galera curtir, a galera gosta que nem eu, gosto de ver os DJ das antigas fazendo os scratch, fazendo, aumentando o volume da outra, abaixando, tirando o grave, aumentando o agudo, assim, você vê, tipo, é um show, entendeu? É um show, e eu acho que assim, perdeu um pouco a essência, o pessoal tá querendo só colocar a música, tá desconsiderando a virada, aí eu vejo um monte de DJ que coloca lá já o notebook, já deixa o live pronto ali, toca até sem fone, entendeu? Você olha assim, putz, o cara tá tocando sem fone, o cara não tá fazendo uma mixagem, então tipo, ele coloca a música e fica agitando a galera. Ah, e quebra a pista também, né? É, eu também acho, eu também acho. Não dá aquela continuidade. É, eu acho que assim, perde um pouco o foco, assim, do DJ, porque o DJ hoje música tá muito fácil, hoje todo mundo tem música, o cara vai lá, entra no Beatport, entra nesses blogs de música, consegue, hoje tá muito acessível. Então assim, eu acho que um diferencial um pouco do DJ é a mixagem, é o jeito que ele faz a virada, é o jeito que ele seleciona as músicas, é o jeito também do cara vai no mixar uma música que é muito devagar com uma música muito rápida, que dá aquele tom na pista de, putz, o cara não tá sabendo mixar direito, né? Então eu acho que assim, a virada, a mixagem é essencial pra um DJ. Eu acho que assim, não tem como ficar fora, na minha visão. Como é que você acha, por que você acha que os caras aceitam, né? Ainda esse tipo, ainda não, né? Porque antes não aconteceu, a gente já consegue, mas por que eles estão aceitando hoje em dia o cara chegar lá e colocar um set gravado e ainda são artistas, às vezes, que os caras gastam um dinheiro pesado pra contratar? É, tem que ver o que o cara, o dono da festa, ele tá querendo. Ele tá querendo ou uma festa momentânea, que ele tá querendo encher a festa e colocando, vai, um DJ bom, mas que toque com set mixado, ou se ele quer manter isso daí. Porque eu acho que assim, queima um pouco o filme da festa. Mas se o cara vai lá, se o cara banca, se o cara contrata, é porque tá trazendo algum resultado pra ele. Aí vai também do público, né? Porque às vezes também o público não tá nem aí. O cara, às vezes, olha e fala, pô, set mixado, mas beleza, eu vou beber aqui, vou pegar uma menininha e pronto, pra mim o som é indiferente, entendeu? Tem gente que não liga. Então assim, eu acho que o cara coloca isso na balança e vê o que pesa mais. E como é que fica pra quem toca de verdade? Ah, você acha que você... É complicado. Pra quem se dedica, né? É, eu tô tocando há o que? Há oito anos já. Eu lembro que, meu, no começo foi muito difícil, até se encaixar a primeira virada, ser treinando, eu comprei os aparelhos em casa e ficava treinando, eu pensei até em desistir, porque eu falei, pô, não acerto uma virada, não é possível, né? Mas depois de seis meses eu consegui acertar e você vai pegando o dom, né? Porque assim, DJ na verdade é a prática, eu vejo como prática, porque mexer nos botões aqui no aparelho você aprende em uma semana. Agora, você encaixar a virada no ouvido, saber a hora certa de tirar o grave, aí é só com a prática mesmo, não tem jeito. É, tem DJ que toca aí só olhando no visorzinho BPM, inclusive teve um caso engraçado aqui no fomento, que um CDJ antigo que não tinha, aqueles que não tinham marcador, aí o cara falou, como é que eu toco? Eu falei, como assim? Ser DJ você tem que tocar no ouvido, né? Tem que ser só no ouvido, não tem jeito. Não tem como, né? É, boa, a galera aqui, todo mundo tá curtindo, perguntando de música, vamos curtir um pouco do set? Vamos, vamos, vamos soltar o som aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 E aí 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 Tchau. 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 É isso aí, estamos de volta com o Fumix, curtindo o set aí do Gui Roseli. Eu queria que você falasse o que você tocou, o que rolou nesse set, fala um pouco aí pra galera. Bom, dessa vez eu fiz uma linha um pouquinho diferente, eu puxei mais pro Andangraud, né? Eu dei preferência aqui pros Brazuka, que eu acho que os brasileiros estão mandando bem pra caramba, então eu toquei música do Lucha, toquei música do Alok, toquei música do Vintage Cultura, toquei música do Rafael Valei, um novo produtor também que tá mandando muito, e tentei fazer uma mesclada aí. E que estilo que você, nesse seu set, que estilo você procurou tá tocando aí? Então, eu puxei um pouco pro Gangsta House, que é um novo estilo que tá vindo muito forte também, tem grandes produtores fazendo essa pegada, e também puxou um pouco pro Tech House, com umas pegadinhas de eletro, assim, que tá na moda também, tá indo bem na pista. E você acha que esse estilo veio pra ficar, ou você acha que vai ser igual aos outros? Ah, eu acho que vai ser igual aos outros. Na verdade, assim, é um estilo bacana, porque é um grave bem gordo, então, uma pegada bem dançante, mas é, nada, nada dura, né? Então, eu acho que daqui um ano, um ano e meio, já vai cair, vai surgir um outro estilo. E é bom também que vai renovando, né? Não fica sempre na mesma. É, na música eletrônica a gente sempre vê isso, né? Surge alguns estilos, dão aquela bombada, vão em alta, e de repente saem o que sempre continua, é o House, o Tech, o Drum and Bass, e fica sempre nisso, né? O House, o House nunca morre, né? Aí vai vindo os estilos do House, e o Tecno também, eu acho que nunca morre. O Tecno nunca morre, o Tecno sempre continua. Ele vem com uma pegada de Minimal Tech, de Tecno puro, de Tech House, mas o Tecno mesmo, ele é sempre forte. Aí o pessoal diminuiu o BPM, ficou mais perto do Tech House e continuou o Tecno. Mais que as pitadinhas de Tecno, né? Sim, exatamente, com certeza. Alguns outros estilos que mudaram, aí deram uma caída, né? Mas esses, como a gente citou aí, são estilos que sempre continuam bombando, e nunca vão morrer, né? É, eu acho que assim, são estilos fortes, que também a origem deles é muito antiga, né? Então assim, a tendência puxa um pouco pra eles, né? Com certeza. E como é que você está vendo o cenário aí aqui no Brasil? Você está achando das festas? Você acha que precisa melhorar? O que te faltaria aí? Bom, as festas assim, eu até comentei na outra edição, né? Que deram uma caída bem grande, assim. Eu lembro que tinha eventos que faziam pra 5, 6, 7 mil pessoas, e hoje se der 1.500, o dono do evento está levantando a mão pro céu. Eu não sei, eu acho que precisa dar uma renovada também, tem DJs novos muito bons que estão aparecendo aí, e eu vejo que tipo, a cena eletrônica, principalmente aqui em São Paulo, ela é muito voltada pra um grupinho fechado, que de muito tempo atrás faziam festas, então continua esse grupinho. Eu acho que eu procuro dar oportunidade pra outros DJs também, eu vejo DJs novos com potenciais, que eu sei que pode ser um bom DJ no futuro, eu procuro dar chance, procuro colocar pra tocar comigo, nas palavras que eu toco, eu procuro indicar, porque assim, tem que dar uma renovada, e a música eletrônica nunca morre, né? Não, com certeza a música eletrônica nunca morre, e vai se reciclando, né? É no Brasil só que ficou um pouco complicada, mas vamos ver se daqui pra frente começa a melhorar um pouco. É altos e baixos, né? Altos e baixos. Você viu que quando veio o sertanejo muito forte, a música eletrônica deu uma caída, porque virou a modinha, agora o sertanejo tá caindo aos poucos, já caiu bastante, e a música eletrônica tá voltando, então na verdade vai ficar esse sobe e desce sempre. Com certeza. Bom, a gente já tá indo pra parte final, queria que você deixasse os contatos, informações aí, pra quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, o que quiser falar também. Tá, bom. Meu Facebook tem a fanpage DJ Gui Roseli, R-O-Z-E-L-L-I, som de clode também, barra Gui Roseli, Instagram, barra Gui Roseli, tudo Gui Roseli, não tem erro. Não, beleza, valeu a presença do Gui Roseli, a gente encerra com um pouco mais do teste dele, e semana que vem tem mais comigo que tá aqui na UTV com o melhor da música eletrônica. Até semana que vem. Tchau. Falou, galera, tchau. 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 Tchau.